Olha o barulho estranho gente Começou com barulho estranho Véi Mãe, tô com medo dos bichos pra me matar Que que é isso? Gente, eu sou meio que Que é Acho Que não é legal abrir uma porta Que tá fechada É meio chato Então Fecha isso Fecha isso agora Meu Deus Tá, tô indo Em busca do Luke Block Cadê ele? Sumiu Ali, tô vendo ali Luke Block tá ali Vou quebrar ele Espero que venha coisa boa Tem que torcer Véi Pra venha coisa boa Vai galera Todo mundo torce os dedos aí Pode vir uma coisa muito boa E também pode vir uma coisa muito ruim Que pode me matar Um, dois, três e Ó, vem uma coisa boa Trê-lo que é bom Vou precisar Câmbula Câmbula Peguei os osso Ou ela veio no meu baú Tô achando que eu não peguei Demorou muito pra chegar na porta Vou colocar uma tranca aqui Fazer um espão aqui Nós vamos fazer um espão aqui Vamos fazer um espão aqui Aqui, ó. Aí, gente, eu guardo meus pão lá em cima. De boa. É, não peguei. Eu não peguei... Esse chama. Isso aqui é trigo? Eu sei. Preciso minerar. O mineiro. O mineiro é para que ela não tenha água. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver. É. Olha, deixa eu ver.